Vamos escalar a seleção do Cássio no Corinthians. Cara, eu vou te falar alguns jogadores assim que são emblemáticos pra mim. De lateral direito, eu tenho o Fagner que eu... Rapaziada, esse tipo de jogo mentalmente forte. Mentalmente forte até o último minuto. E não deixa de acreditar, velho. Não deixa de acreditar. Vamos lutar até o final dessa porra pra gente sair daqui classificado, rapaziada. Vamos com Deus. Zagueiro pra mim, eu acho que o Balboena. Aí o Gil. O lateral esquerdo, o Fabio Santos. Que voltou de novo, né? Muito importante, muito importante. Eu acho que o Fabio é um cara que entra no mesmo critério do Gil, assim, sabe? É um cara que agrega muito dentro do fora de campo. Jogos decisivos, o cara sempre dá uma resposta nos momentos mais decisivos. Ou muitas vezes quando questionam ele, ele é um cara que... Cara, impressionante. Que aparece muito bem, assim, sabe? Parabéns a todos. Foi uma grande partida, uma grande vitória. E depois vamos tirar uma foto do mundo junto aí, que a gente merece tirar aí pra comemorar esse momento feliz.